Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caras e caros Deputados. Sou do tempo em que, por tudo e por nada, se falava na reforma da Administração Pública. Era assim em 1993, quando acabei o curso, e agora ainda se ouvem vozes que dizem o mesmo. Há mais de 20 anos que ouço dizer que a Administração Pública não serve os seus propósitos e que só servirá quando se der a dita reforma. Estou convicta que nestes 20 anos já se deram várias reformas. Para além da enorme reforma do pacote legislativo que informa a Administração Pública, iniciou-se ainda em 2006, com o programa Simplex, a modernização estratégica que resultou em avanços significativos. Hoje os tempos são de incerteza. A crise pandémica trouxe-nos uma experiência coletiva que pode ser considerada como transformadora da sociedade. Esta crise na saúde pública obrigou-nos a reagir, a responder, a reinventar, tendo por isso sido necessário uma enorme coragem para tomar decisões rápidas e eficazes. Foi o que a Administração Pública fez, mais uma vez, uma verdadeira reforma. E por isso, Sra. Ministra, as minhas primeiras palavras são para a cumprimentar e transmitir-lhe que é um enorme orgulho ser e pertencer aos quadros da Administração Pública que durante este tempo continuou a prestar serviços essenciais aos cidadãos e às empresas. Ao contrário do discurso do PSD, segundo o deputado Cancela Moura, que acusa os trabalhadores da função pública de só fazerem o que querem e quando querem, o que aliás diz tudo sobre como o PSD olha para a função pública, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista felicita os rostos visíveis do combate à crise, mas não esquece o esforço coletivo dos funcionários das carreiras gerais, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os técnicos superiores. Da nossa parte, o nosso muito obrigada. Sra. Ministra, a estratégia para a inovação e modernização do Estado e da Administração Pública demonstra que o Governo procura potenciar uma transformação dos processos do funcionamento da Administração Pública e dos serviços prestados, acompanhando a evolução das exigências da vida em sociedade e garantindo uma capacidade de resposta célere e eficaz. Temos, pois, consciência da importância de trazer novos quadros, aplicando a regra de, pelo menos, por cada entrada, por cada saída uma entrada, a garantia da entrada de trabalhadores selecionados no primeiro processo de recrutamento centralizado e o programa de estágio na Administração Central e Local. Mas não é suficiente trazer novos quadros para a Administração Pública. É imperativo a celeridade na contratação ou na substituição, respondendo a novos desafios de forma eficiente, criando massa crítica capaz de gerar valor e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. As bancadas parlamentares não podem, nos seus discursos, exigir que o Governo seja rápido a tomar decisões, a contratar quem faz falta da Administração e depois não estar disponível para garantir que a desmaterialização do procedimento do recrutamento possa ser efetivado, respeitando os princípios da transparência, imparcialidade, neutralidade, igualdade e isenção. Dito isto, Sra. Ministra, pedia-lhe que refletisse connosco que a avaliação faz do processo de contratação centralizado e de que forma esta experiência pode contribuir para melhorar as novas contratações e substituições necessárias, bem como que propostas tem o Governo para melhorar e simplificar o recrutamento sem naturalmente atropelar os direitos, igualdades e garantias dos cidadãos.